Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. Vamos ao programa de hoje. Hoje tem um só, prometo. Ontem eu apurrei a paciência de vocês com dose dupla, mas hoje teremos um só. Bom, eu e a minha boca maldita de cemitério. Ontem a gente gravou aqui, a gente não é eu, gravei um vídeo por encomenda do Yuri que sugeriu um vídeo sobre estádio, a arena da ilha, o Maracanã, o novo estádio, tal, tal, tal. E aí eu comentei que esse era um assunto que eu ainda ia acabar tendo que voltar a falar, que daqui a um tempo ia ter que ter. Aí eu gravei ontem e ontem mesmo já voltou-se a se falar no quê nesse maldito assunto. Por conta de que o Flamengo e Vasco vai ser em Brasília, tudo que eu falei ontem no vídeo, ontem não teve novidade, porque isso nunca é novidade, mas o assunto voltou à baila. O Flamengo vai jogar em Brasília com o Vasco, porque o Maracanã pediu muito e alguém lá da Aldeia Smurf voltou a falar de um terreno maluco aí na Barra, em Iterói, sei lá. Então, adivinhem qual será um dos temas de hoje no modelo do Flamengo, vai ser isso. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, nessa questão do Flamengo e Vasco em Brasília, dessa vez eu estou até do lado da Smurfada, ou da Ferdi, sei lá. Porque, pô, a Odebrecht lá pediu, sei lá, 500 mil para o Flamengo e Vasco no Maracanã. Aí a Ferdi deu a negociar, tentou fazer por 400, 300, um valor variável de acordo com o público do jogo, e eles bateram o pé aqui não. Então, minha mãe, não está lá porra daquele Efrã de Branco lá, Odebrecht não está precisando de dinheiro? Então, não tem problema nenhum com a justiça, né, Odebrecht? Nunca foi envolvido em nada. Então tá, se não precisa de dinheiro, não precisa. Esse jogo, claro que eu sou sempre a favor de Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro, e sempre a favor de ser no Maracanã. Mas esse jogo, provavelmente para o Flamengo não vai estar valendo uma esporra nenhuma, porque a gente deve garantir a classificação para a semifinal desse jogo de quarta contra o Bangu. E, assim, é foda, né? A gente quer jogar no Maracanã, o Flamengo já mostrou que tem condição de administrar. Mas, pô, eles querem cobrar 500 mil. Me parece ouvir falar que lá em Brasília tem alguma coisa esquisita nisso também aí, porque eu também não acredito no público muito grande, mas vão dar 500 mil para cada time. Até curioso de ver qual vai ser a renda desse jogo. Então, eu acho que é o momento também de dar um jogo de... Deixa eu ver aqui, é um jogo de xadrez imbecil, né? Xadrez é um jogo muito inteligente. Tanto é um jogo inteligente que eu não tenho a menor noção de como se joga aquela porra, mas é um jogo de xadrez estúpido entre governo, concessionária, Flamengo, a Odebet, a outra que vai ficar no lugar. É um jogo estúpido, porque aquilo ali serve para o Flamengo jogar bola lá, né? O Vasco tem estádio, o Botafogo joga no Engenhão, e o Fluminense também, mas o Flamengo tem mais público, né? Gera mais bilheteria. Mas se o Nego não quer, meu irmão, então foda-se. Enfia aquela porra que ele está de um rabo também. Violento, hein? Violento. Então, eu acho que para esse Flamengo Basta com uma posição esmorfiando, apesar de estar nutrindo, eu até... Quem não me conhece ou não acompanha esse meu trabalho há mais tempo, esse ano tomou uma crise financeira brava e tal, mas tirando esse ano, eu sequer consigo lembrar qual a última vez que eu faltei um jogo do Carioqueta, exceto esses jogos que eu faltei um monte, acho que eu só fui a um ou dois, acho que um. Mas eu, apesar de achar uma merda, eu vou a todos os jogos e tal. E estava até com a esperança de ir, né? Estou começando uns negócios aí essa semana e tal, estava até com a esperança de ir a esse jogo no domingo. Ia ser no sábado, né? Mas aí passou para o domingo lá em Brasília. Mas, assim, se faz parte do jogo de xadrez, melhor a gente, de repente, garantir que os dois Flamengo e Vasco do Brasileirão vão acabar sendo no Maracanã, fazendo esse jogo de xadrez imbecil agora, do que jogar agora a Taça Rio, que também não ia ter público o suficiente, mesmo sendo Flamengo. Então, até a novidade que ia ser, por incrível que pareça, ia ser o Flamengo e Vasco no Maracanã. Essa é a sua novidade, que para o Flamengo não ia valer nada e para o Vasco ia valer. E para o Eurico vale, né? Para o Eurico vale a final do Mundial, toda vez que joga contra o Flamengo. Então, esta é a minha posição sobre o caso. Falei que ia voltar um dia ao tema, já voltei hoje. Vamos ver aqui... Ah, do Flamengo não tem muito o que falar, né? Tem um comentário que o Mancoejo se candidatou para assumir o lugar do Diego, enquanto o Diego está ausente na seleção. Aí vi pessoas no Twitter comentando, uns acham que o Mancoejo é um bosta, eu não acho, acho que ele é bem útil ao time, acho que pode ser ele. Aí ontem no Twitter eu vi alguém que comentou que não, que Mancoejo nem pensar, e aí falou algum nome que eu não lembro e o outro era o Matheus Sávio. Matheus Sávio. Matheus Sávio, eu até comentei lá, Matheus Sávio no lugar do Diego, eu só topava se fosse, sei lá, para tomar conta do filho do Diego, enquanto ele viaja com a seleção, sei lá, para ir na farmácia comprar gel para o cabelo do Diego. Matheus Sávio no lugar do Diego, eu para mim, conforme já disse outras vezes, Matheus Sávio para mim é muito mais Matheus do que Sávio, se é que vocês me entendem. E outras coisas, hoje o programa está curtinho, não tem muito o que falar. Ah, eu estava vendo um negócio, a Copa do Brasil, acho que essa fada, depois que os clubes que participam da Libertadores começaram também a disputar a Copa do Brasil, entrando lá nas oitavas de final, e mais gente, não só os que participam da Libertadores, mas o campeão da Copa Verde, o campeão do sei lá o quê, o campeão da Sérgio, um monte de gente. Então, na verdade, só hoje eu vim a reparar, já tinha lido isso em algum lugar, mas nunca tinha parado para pensar, que desses 780 clubes que começaram a disputar a Copa do Brasil, só 5 chegam nesse sorteio das oitavas de final. Acho que a gente já pode começar, tal qual tem a Pré-Libertadores, da qual o Botafogo se sagrou campeão mundial da Pré-Libertadores, aí recentemente, a gente já pode começar a chamar todas essas 850 partidas de Pré-Copa do Brasil, porque, mesmo assim, só 5 desse mutueira de gente que começou em fevereiro, chegam a esse sorteio para se juntar a Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos, que são os que estão na Libertadores, e mais os campeões de umas coisas aí, Copa Verde, Copa do Nordeste, sei lá mais o quê, que é o Santa Cruz, no caso, esse ano, vão ser Santa Cruz, Paysandu e Atlético Goianiense. Sinistro, né? Copa do Brasil é uma briga ferrenha, né, de, sei lá, sei lá quantos começam, os 80 lá que começam, para 5 conseguirem chegar nesse sorteio das oitavas de final. Bizarro, é a Pré-Copa do Brasil. Então, é isso, vamos falar mal dos outros um pouquinho? Rapaz, eu tenho uma curiosidade mórbida, uma curiosidade mórbida com os caminhos do Vasco, né, porque, assim, eu, quando eu fui crescendo, eu acostumava a ver um Vasco, um clube grande, né, um clube de tradição e tal, e hoje em dia virou essa gangorra aí, sobe, desce, sobe, desce, já teve três rebaixamentos. Aí, o tal do Milton, do Milton, Milton Mendes, né, o técnico, é, porque sabe que, assim, ele começou a aparecer no futebol quando foi campeão da segunda divisão paulista pela Ferroviária. Se não me engano, é onde o César está aí, até ser, não sei nem se está de titular, até ser repatriado agora no meio do ano para o Flamengo. E também, uma outra coisa que eu li, é que ele, é, pode ser que o motivo da saída dele de outros clubes que ele passou, em clubes até que ele estava com resultados até interessantes, se ele é meio grosseiro, meio cabeçadora, não trata muito bem jogador, é, funcionário do clube, briga com a diretoria, então acabou, né, assim, se um cara é grosseirão, o cara vai trabalhar no Vasco da Gama, que sempre tem problema nos últimos tempos, e o presidente é o Eurico, então acabou, já pode começar a procurar o técnico, é, vou começar a chamar o Milton Mendes do futuro ex-técnico do Vasco. Basicamente, é isso. E, não tem muito mais para falar dos outros não, né, também, se não, hoje o programa está curtinho, se falar muito dos outros, tinha uma babaquice aqui sobre o Botafogo, mas deixa para outro dia. É, então, amanhã teremos Flamengo e Bangu, provavelmente carimbando o passaporte para a semifinal da Libertadores, e teremos um novo programa, não sei, de repente se amanhã eu gravo, vai também gravar depois do jogo, essa porra vai ao ar, que hora, 3 da manhã, é, enfim, muito obrigado pela paciência de vocês, me desculpem pela mornice do programa de hoje, mas é que realmente ontem e hoje não tinha muito o que falar, e acabou que hoje tive que recorrer ao tema de ontem, porque novas informações, novidades, novidades, a Odebrecht é maluca, as novidades, a Odebrecht é maluca, Flamengo e Vasco jogando fora do Rio, e a diretoria do Flamengo está vendo um terreno. Muitas novidades no programa de hoje. Muito obrigado pela paciência de vocês, e até a próxima. Obrigado.